Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui, meu Deus, este tabu está muito forte Então pessoal, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês Mais um vlog, tá? Vocês sabem que eu gosto de gravar vlogs Hoje eu estou aqui com um vídeo Hoje eu trago-vos aqui mais um vídeo Hoje eu trago-vos aqui mais um vídeo de regresso às aulas, é verdade Estamos naquela época que a escola está quase a começar Há muita coisa para fazer, não é? No dia de hoje, neste vlog, vai ser o vlog de mim A ir comprar os meus materiais escolares, é? Quem é que não adora ir comprar os materiais escolares, não é? Ir comprar os materiais escolares, porque ir para a escola já é um pouco diferente Mas assim, hoje eu vou comprar os materiais escolares, como eu disse Vou comprar tudo assim, em princípio, hoje eu vou comprar tudo E depois, mais para a frente, eu vou gravar um vídeo só a mostrar o meu material escolar E é isso, hoje eu vou comprar o material escolar, canetas, cadernos Alguma roupa também, yay E é isso, hoje é dia 28 de agosto, se não me engano Portanto, faltam para aí mais ou menos duas semanas para começar a escola E é sempre bom comprar as coisas um pouco antes, não é? Para termos tempo, assim que nos prepararmos E é isso, agora neste momento eu já estou vestida Olha, estou com este meu cacãozinho que eu adoro Já estou vestida, só estou descalça É, e agora eu vou almoçar para depois irmos então comprar o meu material escolar Estou bem ansiosa, eu já tenho a minha lista prontinha no telemóvel Para depois ir vendo as coisas que tenho que comprar E é isso, então vamos lá Então pessoal, agora eu já almocei Ai, comi, estou com a barrinha cheia Adoro comer Mas agora, meu Deus, esta luz está muito estourada Agora já estamos prontas, vamos sair de casa Eu já estive a passar a minha maquilhagem bem básica E é isso, agora eu vou calçar-me, vou calçar as minhas alçadas Eu adoro alçadas, porque não se sabe, eu adoro, amo muito alçadas E é isso, vou calçar-me agora E depois, é só ir para o carro Estou bem ansiosa, como já disse Eu adoro comprar material escolar Não liguem a luz estourada, tá? Eu adoro comprar material escolar Mas eu queria dizer o seguinte Nos outros anos eu costumo sempre comprar, assim, os cadernos Acho que é a parte mais importante do material escolar E assim, nos outros anos eu costumo sempre comprar um caderno para casa de chaplina Só que este ano eu vou para o décimo ano Vou ter de andar de autocarro Vai ser mais complicado mesmo na parte do cacifo E vou ter de andar mais tempo com o mochila às costas Por isso, eu vou optar pela primeira vez, não é? Pelo primeiro ano Eu estou aqui de sofá, tá? Foi um troco de magia Eu vou optar por comprar um caderno multidisciplinar Assim, não sei como é que me vou dar, não sei mesmo Mas eu estou confiante, assim E é isso, nós agora, já tinha visto um No outro dia que fui lá um caderno multidisciplinar perfeito Que era para 6 disciplinas Que é o número de disciplinas que eu vou ter este ano E nós vamos agora a procura desse caderno E é isso Vou comprar o resto das coisas também Estou bem ansiada Então, vamos lá Eu vou fazer isso Mais eu vou comprar o resto das coisas também Eu vou te dar, mas eu vou fazer isso Eu não gosto da outra coisa Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou pegar o resto do meu coração Eu vou pegar o resto do meu coração É isso Eu vou pegar o resto do meu coração Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha só, estes toros são bem bonitos Eu já tenho uns toros mas vou levar outro para pôr os marcadores que tenho que escolher Então começamos agora a apanhar as etiquetas que é indispensável Vou apanhar estas meninas Meu Deus, estas básicas São as melhores Olha só, estou apaixonada por estes toros aqui Estou a precisar de uns toros bagais nos marcadores da CW Olha este aqui bem bonito Como só que eu estou aqui na parte das capas A procurar uma capa porque eu levo sempre uma capa de elástico para a escola Para pôr os testes e essas coisas Porque o portfólio comigo não dá Ai meu Deus, aqui há cadernos tão bonitos Só que eu vou comprar aquele multidisciplinário Aqui não há desestipirinhos Mas são tão bonitos Olha só isto aqui Azul Eu adoro este caderno aqui Olha bem bonito E é da Oxford Que é muito boa Este aqui também Há cadernos lindos da Oxford Meu Deus, a pessoa vem a procurar uma capa pequenina e só encontra estes monstros Filhos, eu quero uma pequenina Então pessoal, eu só estou a encontrar estas aqui Só que estas aqui são de cartão E eu queria uma de plástico Isto aqui é tudo cartão Vamos continuar a saga em busca da capa perfeita Olhem só, aqui há bem bonitas E não são assim tão caras Eu acho que vou levar uma destas Meu Deus, eu não consigo pôr a capa de volta aqui A gente faz assim E ninguém vê Ok Olha, eu escolhi esta aqui cor de salmão Olha, eu acho que vou levar esta É bem bonita Ai meu Deus, eu adoro comprar material escolar Agora estamos aqui na parte dos dossiês Que eu vou querer um dossiê para estudar Para vocês nos resumem isso Mas quero um destes mais fininhos Olha, um destes assim talvez Vou escolher agora Olha, sim Eu encontrei estes aqui Que são perfeitos Mas eu estou em tecido entre o vermelho E entre o azul Eu adoro os dois Vou levar o azul Porque eu sinto-me mais confortável com a cor azul Então acho que vou levar este mesmo A azul é a minha cor favorita Por isso vai este Bom, pessoal Agora só falta assim o Fia Que eu não consegui escolher o Fia Mas nós não vamos só a esta loja Vamos a outra loja Que é o Jumbo Que eu amo muito o Jumbo Vamos lá depois procurar mais coisas E é isso Vai durar Há coisas muito, muito fantásticas este ano mesmo Então agora eu vou ver uma coisa Que não tem nada a ver Mas eu vou aproveitar que estou aqui E vou ver as câmaras de vlogs Porque não é que eu vá comprar uma Mas dá para um jeito talvez E já que está aqui E do jeito que estamos fazendo Aqui há as vlogs Eu vou ver as câmaras de vlogs Só para ver assim O que há Meu Deus A pessoa já deu 30 voltas à loja E não encontra as câmaras Olha só Eu adorei esta aqui Ela é incrível Já tinha visto vídeos sobre ela Só que é muito rara Ai meu Deus A minha GoPro está aqui Então vou voltar Dar uma vista das agendas Porque a agenda é muito importante para mim E eu queria comprar a agenda já nesta loja Porque acho que tem mais variedade Olha Há montanhas de agendas E eu vou tentar encontrar uma agora para mim Ai meu Deus Olha só o que eu acabei de encontrar Coisas da Ladybug Estas canetas Eu já tenho umas iguais Que a Alice me ofereceu Em uns anos Então não é preciso ver Mas ai são tão lindas Assim Eu gostava de ter um caderno da Ladybug Para fazer resumos Ou assim em casa Para estudar Só que estes aqui Vê as pelas não são tão bonitas Assim Eu no Jumbo Há cadernos da Ladybug Lindíssimos Que eu tive a ver na internet Assim pretos Com ela na capa Até eu vou comprar lá no Jumbo E assim A saga Pela fila E pela agenda contínua E pelo caderno Caderno aqui nesta loja não há Há cadernos lindíssimos Mas aquele em específico Que eu procuro Não Ele está aqui Há de 5 disciplinas Mas de 6 não Ele precisava de 6 Tem que gostar de saber Porque é que a pessoa anda a meia hora Com isto na mão Não é? Vamos pôr no cesto Vou pôr lá Vamos lá Olha Que é nóis Olha E aqui também estão Aqueles cadernos inteligentes Que eu até pensei em comprar um Que é uma espécie de dossier Caderno ao mesmo tempo Só que eu acho que não me vou dar Muito bem com ele Vai ser na mesma história do dossier E também porque a capa é de pele E eu testo coisas de pele São animais mortos Não Ai como eu amo cadernos Mas eu só posso levar um Mas olhem aqui Estes aqui são bem bonitos Do Oxford Olha que cadernos incríveis Olhem só Este aqui é bem bonito Este aqui é novo Adoro este caderno De fato ele ser muito cor-de-rosa Eu não gosto de cor-de-rosa Mas eu gosto muito deste caderno Este aqui também é lindíssimo Mas É tudo só para uma disciplina E isso para mim não dá Porque senão Para mim cadernos de uma disciplina Não vai dar este ano Senão eu vou andar no autocarro E vamos ver Cadernos de cadernos Olha assim Eu acho que vou levar Esta fia aqui da Mappet Porque já tivemos outros anos iguais E é bom Por isso eu vou levar já este Então pessoal Eu vou levar estas canetas Aqui de decorar Eu como eu já disse Eu tinha aquelas a Stedler Mas vou levar estas também Porque eu uso muito E eu contrai estas aqui Um preço fantástico E são muito boas Eu tive a experimentar No papel E são muito boas mesmo Por isso vou levar Elas são da Peach É E assim Já vimos tudo nesta loja Já só me faltam mesmo Os cadernos E a agenda E é isso Agora vamos ver outra loja Ai meu Deus Como eu estou apaixonada Por esta câmera E agora estou a vê-la ao vivo Ainda por cima O meu amor O S8 Assim meninas E meninos Se alguém quiser oferecer esta câmera Podem oferecer Estão totalmente à vontade Para oferecer a câmera Olha agora estou aqui Nos telemóveis Ai meu fraquinho Na Samsung Olhem para isto Olhem para estas belezas Olhem para o S8 Ai meu Deus Então pessoal Agora nós viemos aqui A uma loja de desporto A comprar as coisas Material escolar também Para a aula de ginástica Eu estou aqui a gravar neste espelho Ai eu adoro gravar neste espelho E adoro este foto Meu Deus Então é isso Agora vamos comprar Fatos de treino Essas coisas Vamos lá Olhem só Eu vou levar estes tops aqui Para provar Ai como eu adoro este fato Ok vou provar isto Tá já provei Vai ser este aqui Tchau O que é isso? O que é isso? Eu vou complicar no captured rab-diles ai meu Deus! Eu comprei o Superstar da Judas, é verdade! Que eu estou feliz! Desde, sei lá, há meses que andavaобрado a namorar este tio father investigation… Aaaaaaah! É uma compra do que parece a Anzal! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Vocês sabem que eu adoro tudo assim, 90's, e coisas assim, e eu adorava os Superstars, eu já não vou falar. Adorava os Superstars e eu pedi a quem perguntar, eu comprei os pretos, os clássicos, brancos e pretos, que eram os meus favoritos. E eu tenho que fazer com os meus amigos, agora nós já temos aqui no centro oficial. Oh meu Deus! Nós agora vamos comer e depois vamos voltar para as compras do que estas aulas e roupas. Olha, nós compramos nesta loja aqui, eles foram super simpáticos lá, ajudaram-nos a escolher, o tamanho foi super, super, super fantástico! Ai meu Deus, eu estou feliz! Já vou montar muitos looks de roupas muito vintage, com os sapatos. Ai meu Deus! Agora eu quero ver se ache chegar muito difícil e aproveitura e até pequeno doi e tobiko é porque oi amam é são vo zrobić assim Toca Ai meu Deus, o paraíso está à vista! Então pessoal, meu Deus, a luz está um pouco estourada, eu estou a usar o flash do telemóvel, por isso... Então pessoal, eu já cheguei à casa, é verdade, meu Deus, olha, foi um dia fantástico mesmo! Eu já tenho o meu material escolar todo, olhem, está tudo aqui, eu não vou mostrar, porque eu vou gravar o vídeo e mostrar o meu material escolar todo e todo bonitinho, separado, por isso é só esperar um pouco, vai ser um vídeo perfeito, mas eu tenho aqui as minhas coisas todas, eu não vou mostrar... Assim, eu comprei tudo e está tudo pronto já, e eu adoro comprar o material escolar, meu Deus! Ah, e a outra coisa que eu comprei, que eu estou muito feliz, é verdade, eu comprei uns Superstar, meu Deus, vocês não têm noção, eu andava de roda destes sapatos há muito tempo, porque vocês já devem saber que eu adoro tudo o que é, anos 80, anos 90, eu adoro mesmo as roupas, os sapatos, All Star, Superstar... E eu já andava namorando estes sapatos há muito tempo mesmo, e cá estão eles, olhem só, ah, meu Deus, eu vou mostrar... Ai, são tão lindos, meu Deus, ai, meu Deus, eu adoro mesmo estes sapatos, olhem só, já vou montar montes, 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 montes de looks com ele, estou muito ansiosa, sei lá, calças rasgadas, blusas dos anos 80, já estou com muitos looks retro, vintage, já preparados, por isso sigam-me no meu Instagram, tá, que é ishora.oficial, eu vou lá postar tudo, vai ficar top! Meu Deus, super apaixonada, ah, e sim, eu comprei os pretos, tá, eu também gostava muito daqueles holográficos, que são aqueles que ficam com aquelas cores, tipo esta bolsa, peraí, peraí que agora mostro, porque quem não sabe o que é que são coisas holográficas, são estas coisas assim, estão a ver, eu gostava muito destes também, mas estou muito cansada, acho que são para aí 10 horas já, eu gostava muito destes também, mas eu preferi os pretos, porque os pretos eram mesmo os que eu gostava, e eram os que eu já andava a ver há muito tempo, e são os clássicos, não é, e... Ai, estão abaixo de nada. Deixem aí em baixo nos comentários se vocês já compraram o vosso material escolar, ou se estão entusiasmados para comprá-lo, para quem ainda não comprou. E é isso, espero que tenham gostado do vlog, não se esqueçam de deixar o vosso gostei aí em baixo, tá, partilhem com os vossos amigos, eu adorei mesmo muito gravar este vlog, muito mesmo, eu adoro gravar vídeos de material escolar, e agora sim, já estou mais motivada, sim, para quem não tinha visto o meu outro vídeo já a começar a falar sobre a escola, vai estar aqui nos caras, eu não estava nada motivada, e agora já estou um pouco mais animada. E é isso, um beijo para vocês e tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma